Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no canal Império do Tarô. E hoje é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é dia de Vênus. Vênus é regente de touro, então hoje a gente acessa aí essa energia taurina de uma forma linda, de uma forma incrível. E hoje, touro, é o dia do nosso encontro, né? É o dia que nós temos aí um encontrinho aqui no meu canal pra fazer a sua leitura e trazer pra você um conselho, uma mensagem e as energias para os seus próximos dias, ok? Eu estou viajando até o dia 1º de outubro e durante aí esse período eu vou fazer os vídeos mais curtos, tá? Por causa da internet. E aí depois a gente volta ao formato original. Mas se vocês gostarem desse formatinho aqui também, pocket rapidinho, de boa. Fala aí, a gente faz aqui o que for pra agradar e pra ajudar, né, todo mundo, tá bom? Então, touro, sol, lua e ascendente no signo de touro. Vamos ver aí os próximos dias. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo. Tudo isso ajuda o YouTube a divulgar mais o meu canal aí de forma orgânica, né? E aí o meu canal cresce. Em outubro agora nós já vamos para seis anos. Gente, nem eu acredito. Seis anos de trabalho de formiguinha. Seis anos aí que eu estou aqui no YouTube praticamente quase que todos os dias, né? Muita gratidão por você que faz parte aí dessa conquista, né? E desse processo. Vamos lá, touro. Querida deusa, qual a mensagem para o signo de touro, sol, lua e ascendente para os próximos dias? Próximos dias para touro. Próximos dias para touro. Então, vamos lá, touro. Energia aí pra vocês. Para vocês, nós temos aqui o guardião de pentacons, guardião de ouros. Coisa linda, né? É o valete de ouros, tá? Então, aqui fala de novas oportunidades, novas possibilidades aí de crescimento, de trabalho, de ganhos, tá? Que se abrem pra vocês, ok? Se você estava meio que se sentindo aí perdido, né? Não sei o que eu faço, não sei pra onde eu vou. Então, esse arcano, ele fala de um caminho novo. De um caminho que se abre, de um bom caminho que se abre aí pra você. Onde a tendência é crescimento. Onde a tendência é que as coisas deem certo pra você. E eu vejo vocês muito focados exatamente aqui nessa parte, né? Financeira, material, profissional também, tá? Desafios para touro. Qual os desafios, os alertas aí para touro nos próximos dias? Ó, veio a mesma carta que saiu pra sagitário. Então, o oito de paus. Seu desafio vai ser o seguinte, dar conta de tanta coisa, né? Então, o oito de paus é assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você tendo que correr pra cá, correr pra lá, né? Fazer muitas coisas, tá? Mudanças também, surpresas. Então, coisas, chegam coisas muito inesperadas, né? Câmbios aí, inesperados pra vocês. E tudo muito rápido, tá? Tudo muito rápido. E aqui fala assim, ó. Muitos aí ficaram muito tempo, sabe? Meio que na paradeira. Meio que parados, prostrados, inativos, passivos. Então, o oito de paus, ele é uma coisa super veloz, super rápida, né? E que fala que você tem que correr atrás, entendeu? Pra acompanhar aí esse flow, né? Acompanhar esse movimento, acompanhar essa energia. Então, é agilidade, rapidez. E pode, inclusive, aparecer também aí mudanças. Mudança mesmo. Então, ó, eu consigo um emprego e esse trabalho é em outro estado. Gente, cara, semana que vem eu tenho que tá lá. Bora arrumar tudo, né? Então, é essa energia bem rápida e que, às vezes, aí, por touro ser um signo muito fixo, né? Isso pode te estressar um pouco. Então, já fica avisado, né? Já fica aí de sobreaviso e se prepare pra correr, tá bom, touro? E o resultado positivo, a colheita pra vocês. Olha, vai valer a pena, né? Então, a gente tem aqui o quatro de espadas, que é uma carta que fala de descansar. Então, aqui fala de recuperação, de recuperação das suas forças, recuperação da sua energia, recuperação aí de saúde, tá? Pra quem estava meio dodói, melhorias na saúde. E também aqui, depois, talvez, de muito tempo, né? Em que você não conseguia deitar e descansar, dormir em paz, o quatro de espadas, ele fala desse momento em que você consegue soltar a ansiedade, soltar os medos, né? E realmente estar em paz, tá? Isso é perfeito, né, touro? Vamos agora para a mensagem, oráculo da deusa, da lua. Qual a mensagem para meus taurinos, para os próximos dias, amada e querida deusa? Mensagem para os próximos dias, para touro, sol, lua e ascendente. Então, olha só, aqui fala do medo, né? Então, não tenha medo. Não tenha medo das mudanças que virão, porque eu vejo que, assim, a princípio, você pode até ficar com medo, né? Meio que chocado, mas, ó, enfrente os teus medos, tá? O medo bloqueia, o medo paralisa. Coloque limites. Limites, saiba também respeitar aí os seus limites, né? Mas eu sinto muito a necessidade de você colocar limites para que não invadam os seus limites, tá? E, ó, equilíbrio. Então, é o momento, nós estamos vivendo aí a lua minguante, né? Hoje, na verdade, nós estamos na lua negra. Então, é o momento de equilíbrio. É o momento de você encontrar o seu balanço, né? De balancear aí as suas emoções, balancear as suas energias, tá? E, ó, vivenciando exatamente a lua negra. Olha que lindo. A lua negra, ela fala do vazio, né? E, às vezes, às vezes não. Quase sempre a gente tem que enfrentar aí, entender esse vazio. É, a lua negra é um momento muito grande da gente encarar as nossas sombras, enfrentar os nossos medos, transmutar tudo isso, tá? É, encarar o vazio, né? Entender que o vazio, ele existe para que algo seja colocado ali. Se existe um vácuo na sua vida, se existe um vazio na sua vida em alguma área, é porque é um momento em que você precisa co-criar algo para colocar ali, para preencher aquele vácuo, né? Aquele vazio, tá? Então, uma lua negra super forte, super importante aí para vocês. E eu acredito que a partir da lua nova, né, vocês começam a viver essa energia aí acelerada de mudança e movimentação, tá bom? Touro do meu coração, é isso. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.